Mais uma oportunidade para você que pretende comprar seu apartamento ainda em 2020. Apartamento com três dormitórios sendo um suíte, sala de jantar e estar. Apartamento climatizado, localizado aqui na entrada da Cidade Nova, Max Teixeira. Apartamento com três dormitórios sendo um suíte, aqui no condomínio Vivendas da Cidade, sala de jantar e estar. Já tem o painel aqui, o modulado da sala. A visão aqui da sala de estar. Esta é a porta de entrada, localizado no térreo, que é a varanda. Vamos pegar mais um ângulo do imóvel. Foi feita uma faxina aqui no imóvel. A área da cozinha, área da cozinha com modulados. A cozinha tem uma porta que isola da sala, evita correcheiros de alimentação na hora do preparo. Área de serviço, mais um ângulo aqui dos modulados da cozinha. São 68 metros quadrados privativo. Uma vaga de garagem. Tem o banheiro social, com o box ou blindex. Aqui é o primeiro dormitório. O apartamento tem bastante armários. Está climatizado os dormitórios. Bastante armários aqui. Em seguida, o segundo dormitório. Também com armários. Já tem um ar-condicionado. E em seguida, a suíte. Esse lateral aqui, estou diante de armários. Bem aproveitado. Aqui é o banheiro da suíte. Com box, tudo prontinho. Bem espaçoso. Olha aqui, pego uma cama grande. Já tem um ar-condicionado também. E aqui o painel de TV. Então, sua cama fica de frente para o painel de TV. Para quem gosta, é bem legal. Apartamento localizado no térreo. Aqui não tem elevador. Localizado aqui na Avenida Max Teixeira. Na entrada para a Cidade Nova. Para melhores informações, você acessa aí o nosso WhatsApp. Ou via direct. Lá no Instagram. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.